Olá, meus amigos! Sexta-feira, final de semana, logo vai começar. Sexta-feira é o dia em que Nosso Senhor deu a vida por todos nós. Hoje, então, para que a nossa sexta-feira seja abençoada, não há melhor maneira do que começarmos o dia da presença de Jesus e de Nossa Senhora. Mas, padre, como é que a gente faz isso? É rezando. Por isso que existe este espaço aqui pra você, o Bom Dia Nossa Senhora. A gente vai compartilhando este vídeo com todos os grupos da sua família, com as pessoas que você deseja que sejam abençoadas. Se inscreva aqui no canal e assim nós damos início. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora ao Senhor qual é a sua intenção para este dia. Para quem você quer rezar? Qual é a sua intenção de hoje? Deus te escuta? Converse com Ele. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós, para brilhar o sol nascente, para iluminar quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiamos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Salmo 90 é um salmo de oração, de proteção, de confiança. Nós faremos agora a leitura orante deste salmo. Acompanhe comigo. Salmo 90, sob a proteção do Altíssimo. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões. Lucas 10, 19. Antífona. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, e de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, e de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. E de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Vamos então rezar a nossa dezena. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Nossa Senhora, desate o nó que há em minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. Consagrando este dia na presença de Jesus, da Santíssima Virgem Maria, rezando por cada pessoa que está atrás de cada janelinha, cada pessoa que está atrás desse celular ou computador, que está rezando comigo, vamos então oferecer essas três Ave Marias, suplicando a Nossa Senhora que interceda, para que não caiamos em pecado venial, nem em pecado mortal, e interceda por nós, a nosso favor, no momento do encontro com o justo juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A voz, ó Deus, louvamos, a voz, Senhor, cantamos. A voz, eterno Pai, adora toda a terra. A voz, cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra, a vossa imensa glória. A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A voz, por toda a terra, proclama a santa igreja, ó Pai onipotente, de imensa majestade. E adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vós o Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes numa virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes, com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor abençoaio, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis, vos bendizemos. Louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardar-nos do pecado. Senhor, tem de piedade, de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu, para sempre, não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio. Sois vós minha esperança. E na presença de vocês, de Jesus, de Nossa Senhora, vamos pedir que o Senhor conceda-nos a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, desde sobre você, a sua família, as pessoas que você ama, tudo que você agora apresenta ao Senhor, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui no canal Padre Lúcio Sesquim amanhã. Então, já se inscreva aqui, deixe o seu like, comente à vontade, colocando a sua intenção, para que amanhã também digamos juntos. Bom dia, Nossa Senhora! Amém.